No Jaiva Dharma, Srila Bhaktivinoda Takura explica muito claramente que canista adhikaris, devotos neófitos, não são bactas. Talvez sejam bactas abassa, reflexos, sombras de bactas. A vida devocional surge quando o devoto chega ao estágio intermediário. Quando o devoto tem uma vida realmente devocional, ele está no estágio de Madhyam Adhikari, intermediário. Nós devemos ler o Jaiva Dharma. Lá Bhaktivinoda Takura explica muito claramente todas essas coisas. Se ansiarmos por nos tornar devotos, devemos ler este livro. Sem o Jaiva Dharma, nunca nos tornaremos Vaisnavas, devotos. Por isso, leiam o Jaiva Dharma repetidas e repetidas vezes, até tornarem-se Vaisnavas. Já foi explicado o verso Aniabilacita Sunyum e essa parte, Krishna Anusilanam. Anusilanam, é também muito complicada de se entender. Anusilanam significa constantemente, sem interrupção. Devemos servir a Sri Krishna constantemente. Quando nós viramos uma jarra de mel, o descer do mel é uma corrente ininterrupta. Não é em gotas como a água. Dessa mesma maneira, deve-se executar serviço a Krishna. Existem muitas coisas, mas se tudo for dito agora, será muito difícil para digerirmos. De acordo com nossa Adkari, qualificação, isso é o bastante. Se mais coisas forem ditas, não conseguiremos digerir e a mente começará a vagar. Muitas coisas podem ser ditas apenas sobre esse esloka. Mas isso depende de nossa evolução. Sem entender o significado desse verso, como é possível tornar-se palyadasi kuri. Radha Krishna pranamura. Isto tudo é apenas blá blá blá, totalmente inútil. Muitos papagaios sabem falar. Mas, simplesmente por repetir, não conhecem o significado deste verso de Sri Larupa Goswami Pada. Se estudarmos e lermos, poderemos entender. Mas, caso contrário, mesmo com a explicação, a compreensão será impossível. Se Sri Padivana Maharaj não falar, então nós não leremos e nunca entraremos em Bhakti. Por isso ele está falando. Bhakti Sidanta Saraswati Prabhupada disse. Eu sei. Esse é um assunto muito elevado. Nem todo mundo pode entender. Nem todos podem entrar nesse assunto Bhakti. Se em milhares de pessoas uma conseguir entrar em Bhakti, a sua pregração terá sido bem sucedida. Bhakti não é algo comum, é algo muito precioso. Por outro lado, ela é muito barata. Por quê? Porque se nos rendermos a Krishna e a Gurudeva, tudo se torna muito fácil e muito barato. É dito numa canção, ó Senhor, nada mais permanece sendo chamado meu. Pai, amigo, irmão, somente Tu és tudo isso para mim. Srila Bhakti Vinodha Takura diz, ó Deus, eu não conheço nenhum karma, jnana, tapássia ou yoga. Apenas me rendi aos seus pés de lótus. Rendição é muito importante. Não é tão fácil se render. Tentem tornarem-se como animais de estimação vendidos. Um animal assim não é livre, pois possui um dono. Os animais de estimação não saem de perto de seus proprietários. Se Guru e Krishna são nossos donos, então não voltaremos à maia, à ilusão. Entendem? Seremos como cachorrinhos de Krishna, cachorrinhos do Guru. Por isso nós usamos esta coleira, a Kanti, pois queremos pertencer a Krishna, pertencer a Gurudeva. Bhakti Vinodha Takura cantou dessa maneira. Oh Krishna, você é meu senhor, eu sou o seu animal de estimação. Imaginemos um cachorrinho e agora colocamos uma coleira nele e dizemos, esse cachorrinho pertence a mim. Um cachorro abandonado não tem coleira. Ele corre abandonado para lá e para cá, completamente sozinho, sem ninguém para cuidar dele. Então, quando esta coleira, Kanti, está aqui no pescoço, é sinal que pertencemos a Krishna, que possuímos um dono. Mas, se estivermos usando a coleira e não estivermos seguindo as instruções de Guru e Krishna, estaremos apenas fingindo e atuando. Agir com rendição é Bhakti. É dito no Kata Upanishad 1.2.23 O Ser Supremo nunca pode ser conhecido por nenhuma quantidade de argumentos, razão, inteligência ou por se escutar muito tais coisas. Aquele que o Ser Supremo escolhe mostra sua forma pessoal. Então, por ler, estudar os chastras e discutir várias coisas, não se poderá alcançar o Senhor. Através do uso da lógica árida, também não é possível alcançar Deus. O exato momento em que eles nos aceitam pode ser explicado pelo termo Vrinut, o qual significa Barão. A palavra Barão significa você pertence a mim. Na cultura védica, no momento em que a noiva e o noivo recém-casados entram em casa, os pais aceitam a noiva como pertencente a eles. Assim, Barão significa aceitar. Para a cultura ocidental, é muito complicado entender a cultura védica. Se a noiva tem uma casta diferente do noivo, quando eles se casam, os pais do noivo aceitam a noiva como um membro da família deles. Na cultura ocidental, o casamento não é assim. Todo mundo pode namorar, ter filhos antes de casar. Como é possível entender esse tipo de pensamento? Por que esta palavra surge, Vrinuti, significa Barão, ou seja, Krishna aceita que pertencemos a ele? Rupa Goswami ora muito humildemente aos pés de lótus de Srimat Radharani. Ele diz, ó Dev Gandharani, em total desespero, eu me atiro ao chão como uma vara e com a voz embargada. Lhe imploro humildemente que, por favor, seja misericordioso com esse tolo. Considere-me como sendo seu. Ele, rei Srimat Radhika, por favor, me aceite, por favor, me considere como um membro de seu grupo, de sua família. Sem que Srimat Radhika nos aceite como membros de sua família, não poderemos fazer parte desse grupo. Devemos implorar, ó Srimat Radhika, por favor, Barão, me aceite em seu grupo, me dê permissão para entrar em sua família, em seu próprio grupo. Quem conhece este verso? Devemos lê-lo, pois nele está dito como se tornar um membro do grupo de Srimat Radhika. Nidjagani significa, me aceite em seu próprio grupo. Viderri significa que Srimat Radhika pensará, Barão, ó, ela pertence a mim. O significado é que no momento em que o Guru nos aceitar como membros de seu grupo, de sua própria família, todas as coisas auspiciosas se manifestarão automaticamente em nosso coração. Devemos nos lembrar desses dois eslucas. Eles são muito importantes. Talvez uma questão surja. Como Krishna vai nos aceitar em seu próprio grupo? Isso acontecerá quando estivermos completamente absortos nele. Como isso será possível se estivermos absortos nos relacionamentos mundanos? É impossível. Depois de uns dias com o namorado ou namorada, ficamos com a mente muito perturbada. Do mesmo modo em que nos concentramos em relacionamentos, devemos nos absorver em Krishna. Oh, quando eu verei Krishna? Quando ele me dará seu Darsha na visão direta? Escutem, é a mesma coisa. É só mudar a direção. Que possamos nos absorver em Guru e Vaishnavas. Que sempre estejamos absortos em Guru e Krishna. Aí sim, eles vão nos aceitar como membros do grupo deles. De outra forma, é impossível. Este é o processo pelo qual poderemos nos concentrar 24 horas por dia em Guru e Krishna. Nara Hari Kanto, Mani Manare Kahana Goura Kata. Como eu posso estar absorto em Chaitanya Mahaprabhu. Goura Premanande Hari Bo.